Aqui, vamos aplicar em tiras no feixe anterior, no feixe médico, no deltóide e no posterior. Então, quando a gente for colocar, a gente vai colocar sempre alongando, que é uma das queixas que ele tem. Então, a gente vai alongar a região, onde eu ponho aqui, a região anterior e eu vou colocar aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, na base, na base, vou descolar, escolhei, botei uma pequena tensão, pronto, e vou puxando tira por tira, ó, pegando a fibra anterior alongada, ó, tira por tira, ó. Isso, se quiser vir, mas para cá, vai pegar aqui. Terceira tira. E a última tira aqui. E a região anterior aqui. E aí, você usa o próprio papel para melhorar a fixação. Então, ok, aí, vem, continua filmando. Aí, agora a gente vai pegar a fibra posterior. Fibra. Posterior. Vou pegar aqui na base. E vou soltar aqui, dando uma pequena tensão. E vou colocar aqui, ó, pegando toda a fibra posterior. Vem aqui na segunda tira. Acarrou aqui, tudo bem. Vou pegar aqui, ó, segunda tira. E a terceira tira. E a quarta tira. E a quarta tira. E eu volto a utilizar. Passando o papel da própria tira para fazer a maior aderência possível. Beleza. Agora eu vou pegar as fibras médias. Aqui. Vem aqui. Vou continuar começando a base aqui, ó. Retiro. Dou uma pequena tensão. Isso. E vou começar aqui com a primeira tira. Retiro. Retiro. A segunda tira. A terceira tira. E a quarta e última tira. Aí eu pego o papel. Sobrou uma. E vou passar em cima das tiras. Para que haja a melhor fixação possível. Prontinho. Isso. Faz o movimento. Isso. Isso é tudo combinado. Ele está dizendo que melhorou, mas é tudo combinado. Tá bom? Beleza.